Como entrar no mar como um pró, uma pró, um profissional? Pra quem não sabe, meu nome é Isabela Sousa, eu sou cinco vezes campeã do circuito mundial de bodyboard, sou atual campeã do mundo, e hoje, galera, eu vou ensinar aí vocês como entrarem no mar, quem é iniciante, quem ainda vai aprender a pegar onda, então esse vídeo tá denso, cada segundo tem um monte de formação animal, e eu vou separar ele em três partes, a primeira parte eu vou falar aqui fora, que eu tô aproveitando que eu tô com o microfone, que hoje tem uma ventania, e essa primeira parte vai ser aqui fora, as duas outras partes são fundamentais, eu vou falar lá dentro da água, então assim, pra começar, uma coisa que muita gente comete cerro, até quem não é iniciante, é chegar na praia e já entrar no mar sem observar, então observar é uma coisa muito importante, e existem dois pontos que eu vou falar aqui pra vocês, que são cruciais pra vocês observarem, o primeiro deles é o tempo da série, né, pra quem não sabe, as ondas elas são, elas vêm aqui pra terra, vêm aqui pra praia, é através de séries, então geralmente, se vocês ficarem observando, vai ter um tempo que vai dar uma parada nas ondas, tem até galera ali surfando, eles estão parados, e depois vai começar a vir umas ondas que geralmente vem em série, por isso que tem esse nome de série, então essas ondas, geralmente elas vêm entre 3 e 4 ondas, mas existem ondulações que vêm com uma quantidade maior, e muito raro vêm com 1 ou 2 ondas, eu já vi pouquíssimas vezes isso acontecer, mas geralmente, aí um número ali normal, elas vêm entre 3 e 4 ondas, tá bom? Então, assim, é observar o tempo da série, porque a gente vai usar esse tempo entre as séries pra entrar mais rapidamente e pra ter menos esforço, né, pra levar menos onda ali na cabeça e entrar mais de boa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que toda, toda, toda praia, ela vai ter correntes, né, a corrente de retorno. Então, nesse momento que você vai estar observando o mar, você vai identificar as correntes ou os lugares que a água, ela faz um redemoinho, né? Então, eu identifiquei que aqui nessa zona, essa praia em especial, ela tá fazendo um redemoinho. Muita gente me pergunta, às vezes, nos outros vídeos, por que que eu entro perto de pedras? Então, ali, vocês estão vendo ali no final, tem umas pedras, e geralmente eu entro perto dessas pedras, porque quase sempre, isso não é pra quem é muito inestrante, mas um fato aí curioso pra quem tá assistindo, quase sempre, nessas zonas que tem pedras, é um lugar que a água, ela volta. Então, é mais fácil pra entrar. A gente usa também a corrente de retorno pra entrar no mar. Então, quem tá aí aprendendo, aí fica aí uma informação, porque muita gente tem medo das correntes. Na verdade, a corrente, ela tá pra te ajudar. O grande lance, a grande chave aí pra entrar no mar é não lutar com o mar, é usar o mar aí ao seu favor pra te ajudar a entrar. Então, uma prova disso são as correntes. Pra quem tá querendo, pra quem é banhista, tá querendo tomar banho, é uma coisa super perigosa, né? Que a gente tem que ter atenção. Mas pra quem quer surfar, quer ir lá pro fundão, pro outside, é uma ferramenta aí do mar que é importante pra gente, ajuda bastante a gente a entrar. Então, assim, pra fazer aqui um desenho pra vocês aqui na praia, vamos supor que é essa praia aqui, né? Então, tem essas pedras aqui e tem aquelas outras pedras ali. O que eu tava falando daquela entrada ali, naquelas pedras em especial, não é muito legal nessa praia aqui, porque em vez dela tá aqui, aqui é a linha do oceano, né? Essa parte aqui. Em vez dela tá assim, reta, nessa praia ela vem assim. Então, aqui a água não tá escoando por aqui, não tá voltando. Então, aqui não, nessa praia em especial, não é um lugar legal de entrar. Então, eu vou pegar aqui uma praia, né? Aqui pra vocês, pra dar um exemplo. E pra mostrar como é que funciona um pouco a corrente de retorno. Deixa eu vir pra cá pra ficar melhor, pra causar sombra. Então, imagina aqui que aqui é uma praia, essa praia, esse retângulo aqui. E aqui a gente tem a praia, né? A areia da praia, essa parte aqui. A areia, como fosse areia. Escrever aqui a areia. E aqui a gente tem o oceano, né? Então, as ondas vêm daqui e vêm pra praia, né? Então, a gente vai pegar uma onda aqui e vai surfar por aqui, dando um exemplo. Então, o que que acontece e como é que funciona uma praia? A água, ela vem pra areia e ela tem que voltar de alguma forma. Então, as correntes são justamente isso. Então, geralmente se tem onda aqui, aqui não tem muita onda. É aqui justamente que a água tá voltando, né? Então, a praia geralmente funciona assim. Então, é lugar que tem fundo, né? Que é mais raso, que é onde quebra as ondas. E depois tem os outros espaços que são, geralmente, onde estão as correntes de retorno, que a água, ela volta. Então, funciona basicamente assim. Então, é uma coisa que vocês têm que ter aí atenção, né? Porque isso vai ajudar vocês a entrarem no mar. E aí, uma dica que não tem muito a ver com o vídeo. Esse lugar também é um lugar muito ruim pra descer onda. Porque como a água tá voltando e é mais fundo, justamente aí não quebra muita onda. Então, quando a gente tá sifando, é um lugar que a gente evita quase que sempre, tá? Então, eu vou deixar aqui tudo e vamos entrar na água. Que eu vou dar aí mais duas dicas aí, duas partes do vídeo, né? Tem muitas dicas, na verdade. Super importantes aí pra gente... Aí vocês entrarem como um profissional. Ó, galera, esperei passar a série. E vamos nessa agora entrar. Mas, olha, o segundo ponto, né? Que eu queria falar pra vocês aqui. É que uma coisa que, geralmente, as pessoas não têm muita atenção é na remada. A remada é muito importante pra entrar no mar. E um dos problemas que a galera tem é de usar só uma remada pra entrar. Então, você aí que é iniciante ou já surfa e faz isso daí, é um erro grande. Geralmente, a gente usa várias remadas pra entrar, que eu vou falar lá dentro da água. Mas, basicamente, essas remadas são divididas em duas. Que é as remadas com pato-pato, né? E a remada só com braço. Então, enquanto a gente tá entrando... Enquanto a gente tá entrando, a gente vai variando essas remadas. E agora, quando eu for entrar, lá dentro eu vou falar pra vocês, explicar, dar dicas dessas remadas. Mas, agora, vocês vão aí observando como eu vou mudando a remada. E eu vou falando pra vocês aí também as remadas que eu tô fazendo, tá bom? Então, vamos lá. A série já entrou. Quando eu tô falando aqui pra vocês, tem que estar atento. Aí, já entrou a onda, mas vai estar de boa aqui pra eu entrar. Mesmo assim, tá? Vamos nessa. Ó, essa agora aqui eu tô só com o pé de pato, mas eu vou começar a usar o braço aqui agora. E aí, já entrou a onda, já entrou a onda. E aí, já entrou a onda, já entrou a onda, já entrou a onda, já entrou a onda. E aí, já entrou a onda, já entrou a onda, já entrou a onda, já entrou a onda. E aí, já entrou a onda, já entrou a onda. Agora que a gente está quase dentro É que eu estou com um pé de pato só E eu não estou remando com o braço Quase entramos Olha outra dica Está vendo que tem espuma aqui Está meio espumado aqui A galera está ali e está meio espumado Isso aqui vai vir onde aqui Então sempre sair dessa zona Olha, e para lugares que não tem tanta espuma Fugir para cá Está vendo? Minha parte tem mais cabranca E essa parte está mais Escura Está azul Então galera Aqui é um sinônimo de estar vindo onda Então a gente tem que evitar essas partes para entrar mais rápido Se eu ficar aqui remando Mesmo nessa zona que está vindo onda Eu vou ficar cansadinha Vou ficar escurando eternamente Então para descer onda é um lugar legal para estar Espera aí que eu vou limpar vocês Espera aí Já está Para descer onda é bom ficar ali Mas se eu quero agora entrar e descansar Essa zona que não tem espuma É o melhor lugar para ficar, está bem? Eu quero ser como referência das pessoas Estão dentro da água Então assim Eu estava dando Deixa eu lupar Não, óculos cabelos Porque a bonitinha para vocês Mas como eu estava falando para vocês A remada é muito importante Então existem dois grandes grupos de remada Que a remada é só com o braço Que isso deixa ele parecer grande Para quem não sabe A remada é só com o braço A gente vai mais para frente da prancha Então a gente fica com a parte da perna Mais em cima da prancha Então é Se eu fosse remar agora aqui Com os dois braços Era justamente essa posição A prancha está dentro da água É porque eu estou com o braço aqui segurando vocês Mas ia ser Eu estou bem para frente da prancha A prancha está até metida dentro da água E quando eu vou remar com o pé de pato Eu tenho que ir mais para trás da prancha Porque eu vou colocar vocês aqui dentro da água Para vocês observarem Onde é que está o meu quadril Então eu estou fazendo um movimento de bicicleta E a bunda está toda dentro da água Não está fora Então um erro que a galera tem na remada justamente Que atrapalha Que você fica menos rápido, menos veloz É estar justamente assim Para frente da prancha Então aqui você não vai conseguir Vai estar batendo o pé de pato Para fora da água Não vai estar conseguindo dar tração E isso você vai estar mais lento Vai gastar mais energia E consequentemente vai ter Mais dificuldade para entrar Então assim É toda remada que você vai remar Se for só com o pé de pato Ou se for com o braço e pé de pato Você vai ter que estar mais para trás da prancha E a parte da frente Você vai ter que empurrar para baixo Então não é que é para ficar assim Assim está errado É empurrando com esse braço para baixo Então Tendo essa consideração Essas dicas aí que eu dei para vocês de remada Quando a gente está entrando A gente vai intercalando as remadas Quando vocês remam só com o pé de pato Só aqui com o pé de pato Sem usar braço É justamente uma remada de descanso É a remada mais de descanso que existe E eu sei que muita gente está começando Fica querendo usar essa remada para entrar Essa remada não é para entrar galera Porque essa remada a gente tem menos velocidade Geralmente a gente está mais ali Tranquila, tranquila ali remando Então quando a gente está nessa zona Do inside, da beirinha Para o outside, para o fundão A gente tem que ser rápido Então é usar as correntes Usar a remada a seu favor E uma dica aí que eu vou dar agora Que é super importante É a da furada Então furar a onda Existem aí muitas técnicas para furar No caso tem um vídeo aqui do canal Que eu vou deixar aqui por último Que eu vou me aprofundar mais nisso Mas um erro que eu vejo comum Da galera fazer Quando está furando a onda É se levantar na prancha Em vez de afundar a prancha E para a prancha ir para baixo Você afundar no mar O erro comum é da galera levantar E estar fazendo um esforço grande E nessa zona que a gente tem Do inside, da beirinha para o outside A gente quer não gastar energia E ser rápidos Então um pro, uma galera Que é profissional, que bate mundial Geralmente a gente usa esse momento Para ser mais ágil e descansar Por exemplo, quando eu estou competindo O momento que eu vou Eu fiz uma onda Então quando você está fazendo a onda A nível profissional Você está ali dando o seu máximo A sua energia maior Porque surfar é para a gente descer a onda Então a maior energia que a gente tem para gastar É na hora que a gente está descendo a onda Então quando eu faço a onda E estou lá na beirinha no inside Para entrar Eu tenho que entrar Logicamente eu vou gastar uma energia Vou ter que fazer um esforço para entrar Mas eu quero também economizar energia Para quando eu entrar Eu pegar outra onda E ter bastante energia Então assim Tudo que é coisa que a gente pode fazer Para não gastar muita energia E entrar rápido É o grande lance Então corrente é super importante Usar as remadas Ser rápido E no caso É gastar menos energia para furar Quando tem onda para furar Se não tiver onda para furar Melhor Então a gente usar as correntes de retorno E quando tiver alguma onda para furar A gente vai gastar menos energia Então Esse esforço Leva um suco aqui E para baixar Meu Deus do céu Que você está gastando energia grande Então qual é a dica aqui Para fazer esse processo É você escolher um lado da prancha No caso aqui Eu escolho sempre o esquerdo Eu afixo primeiro essa parte E depois eu afixo a outra parte Então nesse vídeo aí Que eu vou deixar para vocês Eu vou estar falando mais Essa dica E várias outras dicas de furada E eu espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Tamo junto E se inscreve aí Que não é inscrito Que eu fico feliz Viu? Tamo junto Logo mais tem várias dicas aqui De bodybuilding Vlogs e lives E um monte de coisa irada Viu? Tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau.